O que acontece quando a pessoa perde na justiça e não tem condições de pagar as despesas do processo? E você já ouviu falar da justiça gratuita para pessoas de baixa renda? Essas e outras situações a gente explica agora em mais um episódio do TRT na Rua. Você sabe o que fazer se não puder pagar as despesas de um processo? Olha, se não puder pagar as despesas do processo, você tem que entrar, parece, com um parcelamento. Não, não sei. Ou achar um defensor público, ou, conhecendo um advogado de confiança ou mesmo da família, negociar para que ele receba no final. Cidadãos de baixa renda podem ser beneficiados pela justiça gratuita, ou seja, não serão cobrados em relação às despesas do processo. Tem direito à gratuidade o trabalhador com salário de até 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Quem recebe até dois salários mínimos, ou o trabalhador que declarar insuficiência de recursos para arcar com as despesas, conforme o artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Para comprovar essas situações, é necessário apresentar o olerite ou a declaração de insuficiência de recursos. Se a pessoa, beneficiada pela justiça gratuita, receber dinheiro em alguma ação, ela será cobrada para pagar as despesas do processo que perdeu. Se não for esse o caso, ou seja, a parte não tiver condições de arcar com as despesas, a cobrança ficará suspensa por dois anos. Se nesse período, a pessoa deixar a condição de insuficiência de recursos, que caracteriza a gratuidade, ela será cobrada das taxas. Mas se a situação de baixa renda permanecer, a cobrança será extinta depois desses dois anos, ou seja, não poderá mais ser cobrada. Se eu faltar uma audiência, eu tenho que pagar alguma coisa? Nesses casos em que ocorra a ausência do reclamante à primeira audiência, o processo é arquivado. E no caso do arquivamento, ele pode ser responsabilizado pelas custas do processo, desde que não justifique a sua ausência à audiência. O trabalhador que é beneficiário da justiça gratuita, ele, a rigor, teria isenção de todas as despesas do processo, sejam elas relativas a custas, honorários advogados, honorários periciais. Ocorre que a nova legislação reformada impediu em alguns dispositivos legais que se isentem essas despesas, ainda que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita. No caso de eu perder uma ação trabalhista, eu posso recorrer sem fazer esse depósito judicial ou como é que funciona na perda de uma ação trabalhista? Então, o empregado que não teve um resultado favorável totalmente no processo ou parcialmente e queira recorrer ao tribunal, não tem que fazer o depósito recursal para que o recurso seja conhecido. Agora, o empregador, vencido na demanda parcialmente ou totalmente, terá que efetuar o depósito recursal e esse valor é calculado conforme tetos estabelecidos e reajustados anualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. E ele ficará isento do recolhimento do depósito recursal, esse empregador, se for beneficiário da justiça gratuita. Por favor, o que acontece se eu não puder pagar a condenação de um processo? Ana, a pergunta é interessante para que nós possamos explicar qual é a situação do devedor no processo sendo o empregado. Em que condição ele pode ser responsabilizado por alguma despesa no processo? No caso do arquivamento da ação, não justificada a ausência, ele pode ser responsabilizado pelas custas processuais, que são calculadas no percentual de 2% sobre o valor atribuído à causa na petição inicial. Se o empregado não é beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que providenciar o recolhimento das custas do processo. E você, quer tirar alguma dúvida que está aí martelando na sua cabeça? Então deixe um comentário aqui no vídeo. O episódio de hoje termina aqui. Nossa equipe espera você no próximo TRT na Rua.